Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês dois perfumes que assim, mal chegaram aqui e o meu esposo já elogiou de cara, sabe? São perfumes que eu usei na primeira vez e ele já elogiou. Eu vou começar com esse aqui, que na verdade esse aqui, antes mesmo de eu usar, ele já pegou de entrometido, sentiu e falou Nossa amor, nossa esse aqui é bom esse aqui, você não passa perto de mim não. Esse aqui gente, é da Aisha Perfumes, é uma marca que eu conheci recentemente, mas que assim, vale muito a pena. Olha, fixa, projeta, é o tipo de perfume que rende muitos elogios porque marca a presença, porque às vezes o cheiro é bom, mas não fixa, não exala, como é que as pessoas vão sentir, né? Essa marca não, essa marca investiu mesmo na concentração do perfume, gente, anota aí ó, Aisha, vamos ver se foca, Aisha Perfumes, eu vou deixar passando na tela E esse Star, ele é inspirado num perfume que eu amo, que é o La Vie Belle Eclat, eu amo essa fragrância, só que meu esposo conhece pouco dela Por que que meu esposo conhece pouco? Porque é um perfume caro, tá difícil de achar, quando acha, é caro demais, absurdo, papo de mil reais ou mais, né? Então, é um perfume que eu não uso mais, há muito tempo eu não uso esse perfume, mesmo achando ele sendo, pra mim, na minha opinião, ele é o melhor La Vie que tem Eu sei que existe o La Vie tradicional e diversos flankers, mas o melhor é o La Vie Belle Eclat, eu não sei porque eles tiram logo o melhor de linha, né? Mas, esse perfume é incrível, gente, mas ele é muito caro, eu sei que não é acessível pra muita gente Quem gosta desse perfume, vai gostar também do Star da Aisha Perfume Ele é classificado como Eau de Parfum, e realmente ele é Eau de Parfum, porque ele grita na sua pele Gente, ele azala quarteirões, deixa um rastro incrível, eles chamam com um precinho muito bacana Eu sempre esqueço de falar esse negócio de preço, vocês brigam comigo, né? Mas enfim Tá com preço super baixo, o meu cupom de desconto, LumaVip, tá dando 15% de desconto Isso é uma raridade, a gente não vê loja nenhuma dando 15% de desconto, gente, é muito raro Mas eles estão dando 15% de desconto, eu estou dando conselho Esse aqui vale muito a pena, mas tem muita variedade lá Se eu pudesse, eu comprava o site inteiro Porque é muita variedade legal, muita, assim, provavelmente o perfume que você tanto ama, você vai encontrar lá Sabe? Então vale muito a pena vocês irem lá, garantir de vocês, porque tem muita variedade pra você escolher Pra você, pra dar de presente nesse Natal, pra sua mãe, pra sua irmã, seu esposo, enfim Vale a pena vocês irem lá e garantirem Esse Star é um dos meus favoritos e é o que meu esposo vive pedindo pra eu usar Por quê? Porque é um perfume sexy, ele é doce, mas ele é um doce sensual, sabe? É um doce que dá água na boca? É um doce que dá água na boca, mas ele não é um chiclete, puro chiclete É puro pudim, essas coisas, não Ele é um perfume na vibe la vie, sabe? É um perfume que você sente e pensa, caraca, esse perfume aí custou 600 reais no mínimo Caraca, essa pessoa aí, ó, tem dinheiro Porque, pô, perfume bom, né? Ninguém vai imaginar que você pagou o preço que é esse perfume aqui, gente Muito em conta, vem 100ml E esse aqui, desde a primeira vez que meu esposo sentiu Não vou falar desde a primeira vez que eu usei Porque ele sentiu antes mesmo de eu usar E aí acabou, né? Todas as vezes que eu uso esse perfume, gente Duas borrifadas é o suficiente pra exalar Meu esposo sentiu, elogiar E ele acha que eu tô passando porque Tô passando pra agradar a ele, enfim E é porque eu amo também essa fragrância Inclusive, eu tinha o la vie belleclat Antes mesmo de conhecer meu esposo Mas, enfim, ele acha que eu tô passando pra agradar a ele De tanto que ele gostou Ele achou muito sexy Muito sexy Inclusive, ele achou mais sexy do que o la vie tradicional Que é o que o pessoal fala tanto, né? Que é um dos perfumes mais sexos do mundo Que os homens gostam de sentir nas mulheres Eu acho que é porque poucos homens sentem o la vie O la vie belleclat nas mulheres Porque é um perfume raro, caro Né? Muito mais caro do que o tradicional É difícil os homens sentirem esse perfume nas mulheres Mas eu acho que se fosse colocar os dois Assim pros homens sentirem A maioria votaria no leclat É muito mais gostoso E dá água na boca, sabe? Então, gente Se você não tem dinheiro pra comprar o original Compra o Star Lá da marca Aicha Perfumes Porque é muito bom E esse cupom Esse cupom De 15% Não é pra qualquer um não Não é qualquer site que dá essa Essa oportunidade de vocês comprarem barato assim não Então vale a pena vocês irem lá Lembrando que eu estou dando a minha opinião O meu gosto O gosto do meu esposo com o perfume Mas como eu falei lá Tem muita variedade Deixa eu falar o outro O outro é totalmente diferente Não é sexo É uma vibe princesinha Esse aqui eu usei Meu esposo logo falou Caraca, meu esposo ama Ele gosta, né? Que eu uso perfumes sexo e tal Mas ele gosta desses perfumes Que destacam uma coisa mais meiga na mulher, sabe? Ele chega e parece que ele vira um poeta Ele começa a falar várias coisas Nossa Que destaca a feminilidade da mulher Essa coisa meiga Essa coisa romana Ele adora essa vibe mais meiga também Quando eu uso, sabe? Homens gostam também disso De sentir isso nas mulheres E esse daqui, gente É o Valentina Eu vou deixar sempre passando na tela Quando eu não tiver o perfume original pra mostrar No caso esse aqui O original eu não tenho Pra vocês saberem qual que ele se inspirou Pra mim ele transmite uma meiguice Ele combina com noiva Ele combina com romance Tem um cheiro de menina meiga sonhadora Só que uma coisa eu posso garantir Fixa bastante na pele Exala a ponta das pessoas sentirem E você receber elogio Então não é um perfume fraco É um perfume meigo Na fragrância Mas não na fixação Eu vou até passar ele hoje Gente, que perfume gostoso É aquele tipo de perfume Tá bom, Luma Chega, porque Esses perfumes da marca Aixa São bem fortinhos Não tem necessidade de borrifar tanto Ele transmite um frescor Frescor esse Que eu não sinto No Star O Star eu acho que ele é mais noturno E até mais invernal Esse aqui Dá pra usar no calorão Ele transmite um frescor Um frutado gostoso Uma coisa assim Gente, que dá vontade de você ficar sentindo De manhã até de noite Sabe? É um cheiro incrível É um cheiro que não incomoda Mas não quer incomodar Não quer dizer que a pessoa não vá Ah, não incomoda A pessoa não sente Não é isso Não incomoda Porque é um cheiro tão bom Que você consegue sentir De manhã até de noite Sem sentir dor de cabeça Sem brulhar o estômago É um cheiro muito bem feito Sabe? E o mais engraçado É que eu nunca vi Inspirado nesse perfume Em lugar nenhum A Aixa perfume me surpreendeu Porque foi o primeiro lugar Que eu vi E já virou favorito Gente Eu falo que Eu vou até fazer um vídeo sobre isso Perfumes Meu vício diário Tem perfumes Que eu não uso todo dia Porque não tem como Eu usar tanto perfume Todos Todos os dias Eu tenho que escolher Eu vou usar um Ou vou usar o outro Enfim Mas tem perfume Que eu dou pelo menos Uma cheiradinha todo dia Aquele perfume Que você gosta tanto Que você olha pra ele Aí você vai lá Borrifa E dá uma sentida Naquele cheiro Vocês são assim também? Às vezes tipo assim Ah, eu vou usar tal perfume Sei lá Eu vou usar esse aqui O Star Hoje eu tô afim De ficar mais sexy Agradar meu esposo Só que eu amo esse cheiro Eu queria usar também Só que não dá Vou usar um só E eu dou uma borrifadinha Gente, ó Aí eu vou Gente, isso é um vício É uma delícia Enfim É como se fosse Pra uma mulher mais meiga E pra uma mulher fatal Maravilhosa Eu amo os dois Porque mulheres São assim Cada dia a gente tá de um jeito Então vale a pena ter os dois E o desempenho Desse perfumes na pele Gente, não fixa Menos de oito horas Na minha pele O que pra mim Tá de bom tamanho Porque depois de oito horas Com certeza eu já tomei banho E tal Enfim Eu acho que vale muito a pena E com o cupom de desconto Fica ainda mais em conta Dá uma passadinha lá no site Tenho certeza Vocês não vão se arrepender Porque assim Os preços são baixos Variedade Muita variedade E a qualidade é muito boa Isso eu garanto Porque eu usei Eu super aprovei Pelo menos o desempenho Na minha pele Foi nota 10 E eu recebi elogios Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Dá um joinha Se inscreve no canal Se vocês já conhecem Essa marca Deixa nos comentários também Porque as pessoas gostam de ver O que as outras pessoas acham Não somente a minha opinião Então se você usou Gostou Deixa nos comentários Tá bom? Espero que vocês tenham gostado E até o próximo Tchau, tchau